Será que é sua ervilha, Debro? Tá muito bom. Espero que tenha alguma coisa salgada. Salgada, sim. A gente tem também isso aqui no Brasil. Tem, sim. Mumu? Ah, mumu. Mumu, mumu. Eita! Tá muito bom. Qual sabor é com a cor? Não temos a menor ideia. Bolachinha. Salve, meus bons. Tudo bom com vocês? A gente tinha separado os vídeos em duas partes. Mas, como tinha muita coisa pra comer, a gente resolveu fazer em quatro partes. Então, simbora com a terceira. Próxima comida, senhora Valentina, que temos aqui pra gente provar. Se chama de Língua de Gato. Língua de Gato. Que é? Como no espanhol que é. Vamos testar o meu espanhol pra começar. O que que é? Língua do Felino Gato. Sim, muito bem. A língua de Gato. Dá uma olhadinha aqui, ó. Língua de Gato. Língua de Gato. Vocês têm um produto assim? Uma bolacha assim também no Brasil? Com esse nome eu acho que não. Com esse nome eu acho que não. Mas o formato sim parece essas bolachinhas de manteiga. Então vamos abrir aqui, ó. Na Colômbia tem. E não sei se o nome é o mesmo, mas tem o mesmo formato. Que é tipo assim, bem suavecita. Na Colômbia é bem, como se diz? Como quando você morde e... Arenosa. Assim, arreiosa. Não sei se tem essa palavra em português, arreiosa. Mas tipo, você morde e tem as boronas como se diz... Migalhas. Migalhas, meu Deus. Migalhas. Migalhas. Dá uma olhada. Olha a bolachinha que parece de... De Natal. De Natal, de polvilho, né? É, sim. Ah, mas tipo, elas são mais gordinhas no meio. Eu achei que eram mais planas. É tipo uma língua. Parece uma língua de gato. Vamos lá. Aí, ó. Bota uma língua. Língua do gato. Tá. Ah, de bolachinha. É, puro cheiro de bolacha. Bolacha, bolacha, bolacha. Ah, tá muito... De bolacha de manteiga. De manteiga, sim. Muito bem. Um, dois, três e bolachinha. Muito bom. Está muito boa. É, bolachinha de polvilho, de manteiga. De bairro. De bairro. Muito bom. Muito bom. Também dá pra dar um 10. Muito bom. Língua do gato. Não, está muito crocante. Muito mais suave. Mas está bem doce, na verdade. Está bem doce. Eu achei bem doce. Bem docezinha. É que a maioria das coisas que são doces, são bem doces. E quando são salgadas, bem salgadas. O pessoal gosta de meter um sal e um açúcar aqui quando não tem um plano. Não. Aprovado. Língua do gato. Acho que dou um 9 de 10. Um 9 de 10 também. Patrocínio oficial Coca-Cola, pra descer os doces aqui. Eu tenho que meter uma Coca-Cola gelada. A Valentina está... Estou falando com a minha amiga, contando pra ela que estamos fazendo um vídeo. E estou provando as coisas que ela deu pra nós. Seguinte. Vamos lá. O que temos aí agora, Valentina? Está bem engraçado, porque os pacotes são bem pequenos. Olha como vêm eles. Tipo, é uma fileira assim. Uma tripa. Uma tripa. Uma tripa de pacote. E o produto, não sabemos se é salgado ou doce. O que é? Mas são ervilhas. Ervilhas? Já viu algum salgadinho de ervilha? São ervilhas. Eu acho que nunca tinha visto uma ervilha num pacote assim. Será que é só ervilha dentro? É de scrimpies. São ervilhas, lentilhas e grão de bico desidratado. Ah, então é tipo um... Como se fosse um lanchinho sagrado. Ah, sim. Já saiu uma ervilha aqui. Ah, sim. São só ervilhas aqui. São só ervilhas. Vamos provar então. Um, dois, três e... Hum, está bom? Está muito bom. Eu gostei muito. Sim? Hum, hum. Meu Deus, eu não sei porque eu gostei muito mais. Está bem gostoso, Vindu. Acho que a porção... Não, está bem pequena, né? Está bem pequenininha. Eu acho que precisa de uma tripa inteira nesta aqui para fazer um lanche da tarde. Ai, mas eu gostei. Gostou? Não tinha muita fé neste, na verdade. Está meio estranho. Está meio diferente. Mas, surpreendeu. Surpreendeu o senhor, como que se chama? Musher. Que nota que você dá aí? Eu acho que dou um de oito. Oito? Eu também dou um sete, oito também. Está bem bom. Eu vou dizer que deu um... Comeria de novo. Sete. Sete? Sete. Sete está bom. Muito bom. Comeria de novo, sim. Mas pediríamos de novo. Sim. Se tivesse, achasse isso aqui no mercado, lá em Chapecó, eu comeria. Muito tranquilamente. Dez de dez. Não, oito de dez. Oito de dez não, oito de dez. Muito bem. Vamos ao próximo. Muito bem. Seguimos agora com um docezinho especial. Porque esse daqui é só vendido no Natal. Então, como é Natal aqui e tudo mais, o pessoal comprou para nós um doce típico. Esse aqui se chama Pastilhas. Literalmente é Pastilhas em espanhol. Mas eles também falam diferente. Eles dizem, eu acho que eles falam Pastilhas. É, Pastilhas. 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 Sim. Então, isso aqui é feito na mão. E então, a Justine foi num local que vende só isso daí. Típico. E tem diversos sabores. Ela pediu uma caixinha especial com diversas cores, que são sabores diferentes. Que qual sabor e qual cor, não sabemos. Não temos a menor ideia. E a gente vai provar cada um deles, só para a gente ter a certeza de qual está. Isso é um muito. Isso é um bastante. Muito, sim. Obrigado, Justine. Vamos lá. Vamos provar. Eu quero o amarelo. Amarelo e eu pego o roxo. O roxo. Olha lá. A gente já provou o roxo, né? Que é de uve. Que é o uve. Eu vou provar o outro. Tá, vou provar o outro então. Vou provar o branco. Que é parecido com os pillows roxos que já provamos. Que a gente já provamos. É o... Que é... Que fruta que é isso? É fuma fruta? Eu entendi que é tipo da mesma raiz do taro. Do taro. Do taro. Também nem sei... Nem sei que tem taro no Brasil. Olha, olha o pacote. O pacote. É bem artesanal, bem manual. Tipo, é doce de leite. Bem mais grudento, eu acho. Sabe o que parece? É o brigadeiro. Ah, é tipo brigadeiro? Tipo brigadeiro. Acho que é a textura do brigadeiro. Porque a gente já tinha provado de outro sabor esse aqui. É bem fofinho. Esse aqui também tá bem fofinho. É. Do beijinho e tal. Do brigadeiro. É. E com doce de leite, inclusive. Com doce de leite. Que eu acho que é de leite em pó branquinho. Tá. Provou? Doce de leite em pó. Não tem gosto de doce de leite. Não? Não sei. Mas está bom. Está bem bom esse. Gostei. É o amarelinho? Para mim, o sabor está muito forte. O doce está muito forte. Então eu comeria metade, um pedacinho. Não, tá bom. E já. Vou pular o verde. A ver. Vou pular o rossado. Ah, esse está bem como mais chocolate. Esse também tá diferente. Tá bonito. Tá bonito. Vai. Vai. Vai ser aí. Cada um tem um sabor diferente. Não sei que sabor que é. Não sabemos. Não dá pra sentir muito o gosto. Mas estão diferentes. Estão diferentes. Acho que esse é de moca. Pra mim tem gosto mais de leite. De leite em pó quase todos eles. Talvez eles tem por cima e colocam o leite em pó. Então... Esse daqui. Eu não sei o sabor. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei os sabores. Mas... Muito top. Eu aprovei. Muito bom. A gente já tinha provado o... Esse aqui. O... O roxo. O roxo, sim. O sabor de cada um... A diferença é bem sutil. Sim. A maioria sabe, sim. De leite em pó. Mas... Ao mesmo tempo... Tem sabor diferente. Tem o sabor diferente, sim. Sim. Mas... Eu acho que comeria só em... O casuais especiais, tipo... O outro, assim, né? Não dá pra comer uma caixa. Não dá pra comer uma caixa. Bem docinho. Tá bem doce. Mas eu gostei. Eu era um oito. Oito também. Acho que oito. Aprovado. As pastilhas. Ou pastilhas. Muito bem. Seguimos com o próximo, que eu acho que esse aqui vai ser... Potente. Eu vou risada. Mas acho que tá... É bom porque é salgado e a gente já comeu muito doce. É de barbecue. É de barbecue. E é piatos. Então eu acho que é a mesma textura do outro. Vamos ver. É a mesma marca. Muito bem. Piatos. Esse aqui é de... Roadhouse barbecue. É uma batata frita. Batata frita de barbecue. Então vamos ver como que está. Eu vou cortar por cima de novo. Ah, agora consegui. Deu certo. Vai, cheira. Não, tem o mesmo cheiro da outra. Nem tem cheiro muito de barbecue. Um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, né? Então vamos lá. Pega aí umas duas, três. Ah, mas aqui você pode ver mais os condimentos. É muito mais... Não, tá o branco como o outro. E tem o mesmo formato? Ah, sim. O mesmo formato de... O hexágono. O hexágono. O hexágono? Hexágono. Hexágono. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três e... Hum. Hum. Está muito bom. Piatos. Piatos está bem bom. Felicidades. Muito bem. Parabéns por seu... Está um pouquinho picando, né? Não. Não? Um pouquinho mais no final. Um pouquinho, um pouquinho. Hum. Piatos, parabéns. Tuas duas... Produtos aqui, batatinhas fritas. Top demais, hein? Eu vou dar outro 10. 10 de 10. Eu adoro barbecue. 10 de 10. Você vê mais natural, mais... Artesanal, parece. Parece que é tipo um salgadinho. Desses que as mães fazem em casa, sabe? Fritadinho. Assim, e tal. Mas que eu dei com saborzinho de barbecue, porzinho. Hum. Muito bom. Aprovado, senhor Piatos. Piatos vai ganhando. Vai ganhando, hein? Patrocina nós, Piatos. Aham. Uma pausa, porque... Muito doce e muito salgado. Muito doce e muito salgado. Meu Deus do céu. Dá uma olhada no tamanho dessa Coca-Cola aqui. É bem pequenininha. Gordinha. Gordinha e pequenininha. Não tenho visto em outro país, assim, tão pequenininha. Eu acho que no Brasil não tem desse tamanhinho, assim. Também fica bem pequenininha. Tá bem fofa. Seguimos com esses dois. Esses aqui são bem importantes, porque eu perguntei pra minha amiga, ah, qual de todos esses pacotes, qual é o teu favorito? E ela falou, esses dois. Pra ela, são a infância dela, que ela sempre lembra das Filipinas quando come esses dois. São docinhos, né? É, dois docinhos, na verdade. Parece balas. Umas balinhas. Então é como se estivesse lá, tem a paçoquinha lá de infância, aquele saborzinho. Aquele saborzinho do pé de moleque e tal. Eu também estou feliz porque quando eu vi esses na Colômbia, lá quando eu tinha tipo cinco, seis anos, também tinha um produto bem similar. E desde, uh, desde esse momento eu não consegui ver esse produto. Eu acho que é um pacote inteiro que tem cinquenta. Ah, tem cinquenta? Cinquenta, bem cinquenta. E são, tipo, umas... A gente tem também isso daqui no Brasil. Tem, sim. Eu não lembro como é que se chama. Você lembra? Comenta aí como é que se chama esse docinho. Ah, Mumu. Ah, Mumu. Mumu, é da vaca? É, temos também na Colômbia o Mumu. É, parece um estilo de Mumu, só que é mais pequenininho. Dá uma olhada. Tá, vamos provar. Será que é isso aqui igual ao Mumu? Então vamos ver, será que vai ser igual ao Mumu? Tem, tem a textura de Mumu, só que tem mais cor de chocolate. O Mumu, o que é? Era como se fosse doce de leite. Ah, era como mais um estilo doce de leite, assim. É, uma cor um pouquinho mais clara, eu acho. Sim, não, o nosso, sim, chocolate, chocolate, sim. Então vamos provar. Não. Está bem diferente. Não tem sabor de Mumu. Não tem sabor de chocolate. Mas tem mais sabor de chocolate do que o de Mumu, de doce de leite. Na verdade, parece um chocolate divertido. Hum, é chocolate divertido. Não está ruim. Não, não está ruim, mas não é assim, oh meu Deus, que chocolate top. Não é um Mumu. Esse aqui não é um Mumu, mas está bom. Um daquelas pior. Poderia comer de novo, mas dou uma nota sete. Esse aqui também. Não foi o nosso favorito. Eu estava esperando o Mumu, na verdade. Eu acho que tinha uma expectativa de bem, bem alta. Talvez é muito top, a gente nem sabe. Sim, sim. Mas está bom, está tipo, normal. Vamos para o próximo sabor de infância aí, filipino. Esse verguinho aqui, que se chama Milk Candy. Bala de leite. Vamos provar. Está como se fosse uma balinha também. Ah, sim. Ah, é uma balinha. Mas tipo, está quadrada. Uma bala quadrada. Tipo, a bola quadrada do... Milk Powder Candy. Ah, então é leite de... Leite em pó de... Uma bala de leite em pó. Vamos ver. Tá, aí já. Ai, parecia... E tem cheiro de leite em pó. Uh, sim. Bem cheiro. Ah, parece um... Como se diz, um... É... Os... Os frijéis, não. Os rau, os... Ai, tá dura. Eu pensei que era mais mole. Não tem coisa de leite, na verdade. É só o cheiro. É só o cheiro mesmo. Está bem doce. Está re-dulce. Está bem doce. Nota 7 para mim. Também não foi minha favorita. Acho que o pronúncio é isso. Não foi minha favorita. Os dois doces preferidos de vocês... Não gostam. É, ao menos para nós. Para nós. Acho que temos que a expectativa é muito alta aí no MUMU. E esse aqui está bem doce. Está muito doce. Muito doce. Mas não está ruim. Mas quando você é criança, você gosta mais de coisas doces. Talvez a gente já está muito velho para comer muito doce, na verdade. Muito bem. Seguimos, quieto. Espero que alguma coisa salgada. Salgada, sim. Meu Deus do céu. Muito doce. A mesma tripa. 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 Tripa de corpo. Tripa de outro sabor. Outro saborzinho de tripa. A gente tem também as tripas de mel, as tripas de coisas... Mas, tipo assim, de pequenas e de salgadinhas não tem. Ah, sim. De salgadinhas. Na verdade, eu acho que tem, mas não tão pequenininha. Assim, é muito pequenininha. Eu acho que é um... É só um... Oito gramos. Oito gramas. Olha, ó. Tem uma vaca e aí a vaca está circulada e um X nela. E aí tem o queijo. E diz que tem queijo de vaca e os... Os que? As batatinhas. As batatinhas. Será que é com lei? É com queijo, mas não é queijo de vaca? Ou a vaca está proibida de comer o queijo das batatinhas? Vocês comentem aí o que vocês acham. Vamos provar. Vamos provar. Eu acho que deve ser bom, né? Vamos provar. Ah, esses aqui também são bem pequenininhos, né? Bem pequenos. Bem pequenininhos. Mas eu já dá para colocar... Eu vou colocar tudo no pacote. Ó, o pacote dá... Dá uma mãozada só. Nem uma mãozada não dá isso aqui. Parece textura e parece igual os Doritos, né? Ah, sim, igual os Doritos, sim. Vamos ver se tem o gosto de Doritos. Vamos ver. Vamos lá. Um, dois, três e... Não vai igual os Doritos. Mas também bom. Estão rebuenos. Tem sabor de salgadinho. Bem salgadinho. Não tem sabor de queijo, na verdade. Um pouquinho. Dá para sentir um pouquinho o sabor de queijo. Para mim tem gosto do milho. Porque estão feitas de milho. É, feitas de milho os salgadinhos. É. Está bem monto. Está bem monto, na verdade. Eu vou dar um nove. Para mim também um nove. Muito bom esse daqui. Muito pequeno. Pequeno. Dá para comer, eu acho que a tripa inteira, assim, numa sentada. Se fosse um pacote grandão, eu compra aí também. É, eu acho que sim. Muito bom. Nove e dez. Ah, na Colômbia temos... Ah, você lembra? Choclitas. Choclitas, sim. Melhor salgadinho que eu já provei na vida. Tem o mesmo formato, tipo, um quadradinho, assim, de milho, mas é tipo de limão, limão com... Não lembro, não lembro. Limão, certo? Limão. Muito bom. Pense no salgadinho top. Um dos melhores, na verdade, o melhor salgadinho que eu já provei é tipo, na face da terra. É que não tem muitas coisas de limão, né? Ah, é verdade, é que não tem coisa de limão. É tipo, mais de peixe. Sim, tem tipo, no Brasil a gente tem os mirabel, as bolachas de limão, o salgadinho de limão e tal, mas aqui na Ásia não tem quase nada de limão. Quando é verde, que a gente acha no Brasil que é limão, aqui era de alga, né? Alga de... Alga, de peixe. De sushi. De sushi, né? Que vem utilizando pra fazer o sushi. Aí não, gostava muito do limão. Nada a ver, né? Mas esse aqui, top. Dez de dez. Dez de dez. Nove e dez. Nove e dez. Eu também aproveito. Muito bom. Na verdade, acho que ele vai sair daqui, eu acho que uns trezentos quilos a mais. Não tem muito, o pessoal come. Come muito. Meu Deus do pessoal. O pessoal come aqui em Curitiba. Eu pensava que na Colômbia, no Brasil, comíamos muito. Mas aqui o pessoal é exagero. Eu acho que eles comem muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês se inscrevam pra nós ver nos próximos vídeos aí. E comentem qual foi o mais estranho, o mais bizarro que vocês já viram. Ou o mais delicioso. E nos vemos daqui uns diazinhos com um vídeo novo. Tchau. Falou. Tchau. Vamos lá.